Fala men, tudo bem aí? Cara, vamos lá, encordoei, já fiz uma regulagem preliminar, as cordas já estão mais baixinhas, deve dar pra você ver aí contra a minha camiseta. E o som dele tá bem legal, melhorou aquela questão elétrica, ainda tá um pouquinho mais baixo do meio, mas melhorou muito com relação ao que tava, tá? A CIDADE NO BRASIL O Jack eu sinto que tá falhando um pouco mesmo, depende do ângulo, se isso continuar amanhã eu abro e olho, tá? Mas foi hoje só, tá? Que falhou. E o som dele é acústico. 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 Então também ficar atento com isso Mas Vou te atualizando, fique tranquilo Estou aqui conferindo a afinação Estou aqui conferindo Dá uma olhadinha e vê se você percebe Alguma coisa que te incomode ou não E opa Se eu Perceber que persiste aqui algum contato Já vou limpar os contatos Abro e dou uma olhada que pode ser Às vezes é o meu cabo, também tem isso Tá bom? Falou, men? Abraço